Música Recebi o teu bilhete Para ir ter ao jardim Tua caixa de segredos Queres abri-la para mim E tu não vais franquejar Ninguém vai saber de nada Juro não me vou gabar A minha boca é sagrada Está mesmo atrás de ti Ver te dar a minha carteira Sei de cor o teu cabelo Sei o shampoo a que cheira Já não como, já não durmo E eu caia se te minto Haverá gente informada Se é amor, isto que eu sinto Quero meu primeiro beijo E não quero ficar impune E dizer-te Que era, que era Muito mais é o que nos une Que é aquilo que nos separa Promete-te lá outro encontro Foi tão fugaz que me deu Para ver como era o fogo Que a tua boca prometeu E pensava que a tua língua Sabia a flor do jasmin Sabe a chicle de mentol E eu gosto dela sim Quero meu primeiro beijo E não quero ficar impune E dizer-te E dizer-te Que era, que era Muito mais é o que nos une Que é aquilo que nos separa Quero meu primeiro beijo Quero meu primeiro beijo E não quero ficar impune E dizer-te Muito mais é o que nos une Que é aquilo que nos separa Muito mais é o que nos une E é aquilo que nos separa Muito mais é o que nos une E é aquilo que nos separa Obrigado, Rui Veloso